Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Romanos 5, 6 a 9 Livro de Paulo aos Romanos Epístola, Carta Diz assim o apóstolo São Paulo Porque Cristo quando nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Dificilmente alguém morreria por um justo Pois poderá ser que pelo um bom alguém se anima a morrer Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue Seremos por ele salvos da ira Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus De forma milagrosa e sobrenatural Tu nos reuniste neste templo Nesta noite de quarta-feira Cremos que Tu tens propósitos e planos E muitos deles já se confirmaram E se manifestaram Mas agora é a vez da palavra A palavra que não volta vazia A palavra que tem a assistência Do espírito de sabedoria e conhecimento de Deus Fala-nos, ó Pai Usa as minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração Para que esta palavra viva Tenha a força de penetrar no coração Fazendo com que ela germine a 30, 60 e a 100 por 1 da semente Oramos em nome de Jesus E a igreja diga comigo mais uma vez Amém, amém e amém Muito obrigado meu bispo Meus amados irmãos, minha família Ovelhas de Jesus Meus filhinhos em Cristo A essência do Evangelho É a declaração Sobre a obra expiatória de Cristo Na cruz do Calvário Nós cremos Que Jesus morreu em nosso lugar Ele se fez injustiça Para que nós fôssemos justos Ele se fez pecado Para que nós fôssemos transformados Justificados Sim Cremos que Ele ressuscitou Dentre os mortos Cremos que Ele foi entregue à morte Pelos nossos pecados Cremos que Ele ressuscitou Para a nossa justificação E sabemos que tudo o que Ele fez Agora olha Nos foi imputado Nós chamamos isso as leis de imputação Cristo morreu por mim Isto me foi imputado Cristo carregou os meus pecados Isto me foi imputado Cristo levou a dor E a enfermidade para a cruz Isto me foi imputado É muito importante Nós acreditarmos nisto Que a obra de Cristo Nos foi imputada Por isso nós podemos dizer Que somos salvos Agora Ele disse que nós fomos justificados Pelo seu sangue Volto com esta palavra Porque eu creio Que nós temos que guardá-la Porque ela é chave Para a nossa vida espiritual Íntegra Que é a palavra justificar Justificar vem do grego Dikaio Essa palavra significa Que nós recebemos Uma sentença De absolvição Ou seja O sangue dele Nos absolveu Não temos pecado O pecado não tem mais domínio Sobre nós Por isso Por esta absolvição Daquele que é o juiz Perfeito Ele disse Miguel Angelo Ele disse o teu nome E ele disse Eu te dicaio Eu te absolvo Dos pecados passados Presentes e futuros Amados Sem este conhecimento Não há vida espiritual Há um rollercoaster Um dia a pessoa está no céu Um dia ela está no inferno Um dia ela é salva Outro dia perdeu a salvação Não existe Plenitude de Deus Na vida Então Paulo Explicou que Era necessário Então o povo entender Que isto vem Por conhecimento Do evangelho Ele escreve Em 1 Coríntios 1.17 E diz Porque não me enviou Cristo para batizar Mas para pregar O evangelho Por que que Paulo Disse isso? Porque não é função No novo pacto Não é parte Da nova aliança O batismo Cristo Já se batizou Por nós Assim como ele morreu Por nós Assim como ele foi Sepultado Por nós Assim como ele Ressuscitou Por nós Então Paulo disse Não vim para batizar Porque o batismo É uma cerimónia Que apenas Uma tribo Dos fariseus Chamada Os essénios De onde vem João Batista Que era uma tribo Muito rigorosa Eles viviam nos desertos Nas cavernas Era a única tribo Que batizava Jesus nunca batizou Ninguém Então ele disse Paulo disse Olha O batismo É uma cerimónia Eu não vim Para fazer Cerimónias Ritos Eu vim Para pregar O evangelho Porque o batismo Nas águas Nunca salvou Ninguém É o evangelho Que dá A grande Mudança De vida E ele disse Eu vim Para pregar O evangelho Não com sabedoria Na palavra Para que não Se anule A cruz de Cristo Ele disse Nada De Paulo Está envolvido Na pregação Para que não Se anule O efeito Da cruz de Cristo O que ele Conquistou A graça Do Senhor Jesus Cristo Então diz depois O versículo Número 23 Nós Mas nós Pregamos a Cristo Crucificado Então Existe um pensamento Que é nítido Para quem conhece A graça de Deus Existe uma mensagem Antes da cruz Que era Cristo No cumprimento Da lei Tanto que Paulo disse O fim Da lei É Cristo E nós Não podemos Ficar presos A mensagem Antes da cruz Nós pregamos O Cristo Crucificado Ou seja Para nós Cristãos O que tem Valor e significado É a mensagem Do Cristo Da cruz Para diante Então ele disse O Cristo Crucificado Que foi escândalo Para os judeus Os judeus Até hoje Esperam o Messias Isso que é escândalo Quando o judeu Ouve falar de Jesus Se escandaliza É loucura Para os judeus Por que que é escândalo E loucura Porque irmãos É escândalo E loucura Para os que se perdem A obra da cruz Nós já sabemos Que o cordeiro Perfeito Teria que morrer Em nosso lugar Para que através Do seu sacrifício Nos fosse imputado Na nossa vida O benefício Desta morte Deste sepultamento E dessa ressurreição Pregamos a Cristo Crucificado Não pregamos a Cristo Nos dias da sua carne Por isso que você Não ouve Na nossa igreja A igreja cantar Via cruzes Pela via dolorosa Nós não cantamos A via dolorosa Isso passou Isso passou Nós pregamos o Cristo Glorificado Ressuscitado Então Ele diz em 1 Coríntios 2 2 Nada Porque decidi Nada saber entre vós Senão a Jesus Cristo E este Crucificado Eu não posso Voltar Atrás Para o Cristo Nos dias da sua carne Porque eu estou Indo contra O Cristo Ressuscitado Isto aqui É uma revelação Cai A escama O véu é retirado Isto se torna Normal na tua vida Então Paulo disse Não mais Nos dias da sua carne Porquê? Porque Cristo Na sua carne Cumpriu a lei De todos os espetos Pois ele diz Em 2 Coríntios 5 16 Assim que nós Aqui por diante A ninguém conhecemos Segundo a carne Amados Sabe como é que nós Podemos ter E temos neste ministério Tão grande Uma relação de paz Porque nós não Nos olhamos na carne Se nós nos olharmos Na carne Começamos a ver Defeitos uns nos outros Eu disse Antes Aqui por diante A ninguém conhecemos Segundo a carne E se antes Conhecemos a Cristo Segundo a carne Nos dias da sua carne Já agora Não O conhecemos Deste modo O Senhor Não quer que você O imite na carne Ele sofreu Eu tenho que sofrer Ele pagou o preço Eu tenho que pagar o preço Ele foi chicoteado Não Chicoteado eu não quero Ele foi crucificado Não Crucificado eu não quero Mas eu quero jejuar Porque ele jejuou 40 dias Eu quero batalhar com o diabo Porque ele o confrontou Amado Não o conhecemos mais Deste modo Então como é que nós conhecemos O Cristo ressuscitado E onde ele está revelado Nas 14 epístolas De Paulo Então agora Amado O evangelho Tem que ser pregado De forma Genuína O evangelho Não é apenas Um apelo A um bom comportamento Oh nós somos Evangelhos Nós temos um bom Comportamento Isto é pouco O evangelho Não é apenas Uma liturgia Religiosa Isto é pouco O evangelho Não é um apelo A autoestima Isto é pouco O evangelho Não é uma filosofia moral Sofisticada Isto seria muito pouco O evangelho Não é uma dissertação Sobre questões Sobre questões De género sexual Como esse evangelho Que é vendido Em livros Em blogs Em pregações Que massageiam O ego Da pessoa Isto não é evangelho Isto que se está vendo No Brasil E no mundo É o desvio Do verdadeiro evangelho Da graça Só a graça É libertadora Sem a graça Não há chance Senhores Por isso Paulo disse Foi Para a liberdade Que Cristo Vos Libertou Ele disse A Coríntios Estudamos aqui No domingo Nós não somos Como Moisés Nós não podemos Andar com um quipá Na cabeça Aquele chapeuzinho Judeu Com aquele chaile Judeu Com aquelas cruzes Nós não temos Parte disso Então Onde começa Qual é a plenitude Da mensagem Começa na cruz De Cristo 1 Coríntios 1,23 Nós pregamos O Cristo Crucificado É a partida Antes da cruz Depois da cruz Por isso Por isso Paulo disse Em Gálatas 6,14 Longe de mim Gloriar-me Senão na cruz Nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual O mundo Está crucificado Para mim E eu Para o mundo Eu não me glorio Senão na cruz De Cristo Ou seja Paulo está dizendo Nada em mim Na minha carne Na minha capacidade O meu currículo Nada disso Tem valor Por que Na cruz Porque a cruz É o símbolo Da expiação Cristo Crucificado É a mensagem Da redenção Se ele Não tivesse sido Crucificado Por meus pecados E seus pecados Se ele Não tivesse Na cruz Nos concedido A justificação De Caio A sentença De absolvição Nós seríamos Lobos perdidos No mato Amado Baratas Tontas Nesta terra Então eu sou Da verdade Nós somos Da verdade E o nosso Ministério Se atém Ao foco Da verdade Veja Se há Ministérios Que Inescrupulosamente Tentam mudar A essência Do evangelho Eles estão Abandonando O cristianismo Bíblico Evangelho É a boa Notícia Para todos Mostra Como é que Os pecados São espiados Como é que Os pecadores São perdoados Como Deus Os reconcilia Com ele próprio Paulo explicou Isto Em 2 Coríntios 5 Ele disse Ora Tudo provém De Deus Olha agora Ele está falando Da soberania Que nos Reconciliou Consigo Mesmo Quer dizer O fato De você Estar na igreja O fato De você Estar confessando Jesus Lá do outro Lado Das mídias Sociais Seja O teu Pensamento Focado Nesta verdade Foi Deus Que te Reconciliou Com ele Mesmo E nos Reconciliou Por meio De quem De Cristo E o que Deus 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 Deu O ministério Da reconciliação Todos Nós Temos Um Ministério Todos Somos Ministros Da nova Aliança E Deus Nos Deu Ministério Da Reconciliação E ele Diz depois No versículo 19 Deus Deus Estava Em Cristo Reconciliando Consigo Mesmo O mundo Não Imputando Os homens As suas Transgressões E nos Confiou A palavra Da Reconciliação Então Nós Temos Uma Palavra Nós Da graça De Deus Temos Uma Palavra Que Reconcilia As pessoas Com Cristo Nós Não Temos Um Ministério De Acusação Nós Não Imputamos Lembra Aquelas Leis Da Imputação Que eu Falei Nós Não Imputamos Aos Homens As Transições Por Isso Até A Nossa Forma De Evangelização É Diferente Se Você Vira As Tradições Das Igrejas Como Evangelizam Há uma Pessoa Com Uma Bíblia Um Grupo De Irmãos Encontra Uma Pessoa Numa Esquina Nervosa Agitada Preocupada Fumando Com Crack Com Bebida Alcoólica E A Pessoa Diz Aceita Jesus E A Pessoa Diz Mas Eu Não Sei Jesus Então Você Vai Para O Inferno O Teu Lugar É Com Demônio Seu Capeta Pombagira Do Inferno Pena Verde Vai Para O Diabo Que Te Carrega É Assim Que Eles Evangelizam Como É Que Nós Evangelizamos Nós Temos Uma Palavra Que Reconcilia Meu Amado Você É Um Eleito De Deus Você Abençoado Graça E Paz Deus Te Ama Você É Uma Pessoa Importante Ele Morreu Por Você Ele Pagou Os Teus Pecados É Assim Que Se Evangeliza Não Imputando Pecados A Maioria Das Pessoas Imputam E A Maioria Dos Pregadores Que Ninguém Nos Ouça Só O Mundo Dizem Na Igreja As Suas Ovelhas Pecador Aquele Pomo De Adão Grande Sai Aqui Pecador Eu Se Estivesse Numa Igreja Que Me Chamasse Pecador Eu Me Levantaria Sacudiria Os Pés E Não Voltaria Mais Eu Fui Um Pecador Nós Fomos Pecadores Então Diz Que Nós Temos Uma Palavra De Reconciliação Que Bom Nós Podermos Ter Essa Paz Essa Mancidão Essa Tranquilidade De Podermos Dizer Desde O Porteiro Do Nosso Edifício Até O Céu O Presidente Da Empresa Jesus Te Ama Ele Morreu Por Você Você É Um Eleito Do Senhor Uma Pedra Que Vive Olha Sabe Eu Tive A Minha Vida Transformada Dê O Seu Testemunho Fala De Jesus Para Todo Mundo Essa É A Palavra De Reconciliação Não Precisa Ter Doutorado PHD Mestrado Não Precisa Precisa Ser Legítimo Salvo Então Amado Pecados Por Que Porque Ele Mesmo Reconciliou Imputar Pecados A Uma Ovelha É Abominável É Maligno E É Judaizante É Isso Que As Igrejas A Maioria Delas Fazem Porque Hoje Se Prega Um Evangelho Destituído Da Verdade Você Sabe A Maioria Das Igrejas Criam Modinhas Coisas Banais Uma Mensagem Suavizada Maleável Dizem Até Que Precisam Reformular A Bíblia Para Poder Conquistar A Admiração Das Pessoas Do Mundo Jamais Nós Aqui Diminuiríamos Ou Reformularíamos A Bíblia Para Ganhar A Simpatia De Uma Pessoa Do Mundo Nós Pregamos A Verdade Jesus Diz Isso As Minhas Ovelhas Oi As Minhas Ovelhas Ouve A Minha Voz Elas Min Então A Ovelha Não Quer Massagem Cardíaca Uma Massagem No Ego De Ser Oh Você É O Último Biscoito Do Pacote Você Afina Flor Do Abagateiro Deus Não Está Esperando Que O Pastor Suba Todo Musculoso Com Uma Barbinha Com Trancinha Um Cucuruto De Galo Aqui Em Cima Para Mostrar As Pessoas O Que Você Acha Que Cristo Quando Pregava Como Era Vestimento Dele Igual Ao Dos Judeus Quando Judas O Traiu Ele Disse Aquele Que Eu Beijar Ele Não Disse Aquele Que Está Lá Com Cucuruto Na Cabeça Uma Barba Cheia De Aneizinhos Todo Musculoso Para Mostrar O Que As Senhoras Da Igreja Pastor Mas Disseram Que Cristo Era Um Símbolo Modelo Amado É Porque Você Não Conhece Isaías Diz Que Ele Tinha O Rosto Tão Deformado Por Causa Do Sofrimento Não É Essa Belezinha Que Pintam Com Uma Barba Ruiva Olhos Azuis Amado Isso Aí É A Carne Ele Diz Não Me Conheça Na Carne Eu Sou Ressuscitado Eu Sou Ressuscitado Então Nós Precisamos De Entender Que Hoje Muito Se Suaviza O Evangelho Porque Querem Conquistar A Admiração Do Mundo Eu Não Quero Conquistar A Admiração Do Mundo Eu Quero Conquistar As Ovelhas De Jesus Eu Não Quero Que Um Filho Do Diabo Me Admir Eu Quero Que Ovelha Quando Me Ou Me Ouvir Ela Diz Esse Homem Tem A Palavra Da Verdade Vou Segui-lo Aqui Ou Na China Pode Estar Na China Eu Vou Seguir Porque Ele Prega A Verdade Isso Que É A Mensagem Que O Mundo Espera Então Hoje Há falsos Apóstolos Falsos Pregadores Falsos Líderes Que São Estrategistas Políticos Com A Sua Igreja Sempre Criando Uma Nova Sempre Adotando Uma Cultura Mundana Sempre Trazendo Música De Cultura Pop Para Dentro Da Igreja Criar Um Deus Pop Isto Não É Mais Novidade Isto Não É Incomum O Eu Estou Lhe Dizendo Percorra Pelas Mídias As Igrejas E Mostre Me Onde Você Ouve Exposições Bíblicas Verdadeiras Como Você Ouve Nesta Igreja No Minimo 45 A Uma Hora Me Mostre Uma Outra Igreja Que Prega A Palavra Com Esta Intensidade Exposições Bíblicas Dependem Da Formação E Do Caráter Do Pregador Eu Posso Pregar Uma Mensagem Em 2 3 5 Minutos Posso Preparar Uma Mensagem Em 30 Minutos Ou Eu Posso Ser Uma Pessoa Que Cava Que Vai Lá No Ouro Na Prata Nas Pedras Preciosas Gasta Tempo 5 6 Horas Prepara Um Sermão Expositivo Tem Cabeça Tronco E Membros Sabe O que Vai Dizer Sabe O que Tem De Conteúdo E Sabe Que É Isso Que A Ovelha Precisa A Igreja Precisa Disso A Igreja Não Precisa De Modismos Existem Ministérios Que Criam Música Pela Inteligência Artificial Que As Ondas Musicais Interferem Na Vida Emocional Das Pessoas As Pessoas Ficam Em Catarse Dentro Da Igreja Foi Para Isso Que Cristo Nos Chamou Absolutamente Nada De Modismos Pastor Mas A Bíblia Não É Velha Não Olha Aqui A Minha É Novinha Olha Aqui Toda Douradinho É Velha Mesmo Deus De Ontem Hoje Para Sempre A Mesma Palavra De Ontem Hoje Para Sempre Uma Palavra Para o Público Judaico Uma Palavra Para o Público Gentil Evangelho Da Circuncisão Evangelho Da Incircuncisão Então Paulo Disse Em 1 Coríntios 1 23 Nós Pregamos O Cristo Crucificado Escândalo Para os Judeus Loucura Para os Gentios Versículo 18 Certamente A Palavra Da Cruz Somos Salvos É O Poder De Deus Versículo 23 Nós Pregamos O Cristo Crucificado Então Uma Vez Que Você Entende Que É Cristo E A Obra Dele Nós Não Podemos Em Hipótese Alguma Voltar Aos Rudimentos Conforme Paulo Disse Aos Hebreus Rudimentos Aquilo Que É Rudimentar Não É Aquilo Que É Fundamental Então Paulo Explica Isto Em Hebreus 10 Vamos Lá Temos Alguns Minutos Ainda Sim Ora Visto Que A Lei Tem Sombra Tudo Que Você Ouve Da Lei Ou Vivo Da Lei É Uma Sombra Nós Não Podemos Viver De Sombra Nós Temos Que Viver Daquilo Que É Substância A Lei Tem Sombra De Alguma Coisa Boa Que Viria Não É A Imagem Real Das Coisas A Lei Nunca Jamais Pode Tornar Perfeitos Oferdantes Com Os Mesmos Sacrifícios Que Ano Após Anos Perpetuamente Eles Oferecem Doutra Sorte Não Teriam Cessado De Ser Oferecidos Por Quantos Que Prestam Culto Tendo Sido Purificados Uma Vez Por Todas Pelo Sacrifício De Cristo Não Mais Teriam Consciência Do Pecado Se eu Voltar A Lei Eu Vou Ter Consciência De Pecado Se Eu Seguir A Graça A Consciência É Pura É Limpa Tem Paz Versículo 3 Entretanto Nesse Sacrifício Faz Recordação De Pecados Todos Os Anos Quer dizer A Pessoa Não Sento De Caió Que Ela Foi Absorvida Eu Creio Que Isso Tem Que Ser Dito Ao Mundo inteira Amado Se Eu Não Me Sentir Perdoado Eu Vou Começar A Fazer Coisas Da Lei Ritos Sacrifícios Jejum Vigília Para Tentar Absolver A Culpa Da Minha Vida Isto É Errado Heresia É Diabolismo Sacrifícios Que Recordam Os Pecados Todas As Vezes Que Você Vir Um Legalista Jejuar Ele Está Ali Recordando Os Seus Pecados Ele Não Se Diz Absolvido Versículo 11 Ora Todo Sacerdote Que Se Apresenta Dia Após Dia Exercer O Serviço Sagrado E Oferecer Muitas Vezes Os Mesmos Sacrifícios Que Nunca Jamais Podem Remover Os Pecados O Velho Testamento Todo Com 613 Mandamentos Não Foi Capaz De Remover Pecados A Lei Não Remove Pecados Pode Batizar Quantas Vezes For Pode Jejuar Quantas Vezes Pode Fazer Ritos Cerimônias Pagar O Preço Não Remove Pecados Pastor Então O que Remove Pecados Diz Ora Jesus Porém Tendo Oferecido Para Sempre Um Único Sacrifício Pelos Pecados Aqui Está Cristo Por Um Único Sacrifício Removeu Os Pecados A Lei Só Traz O Pecado Da Evidência Por Isso Que As igrejas Precisamos Jejuar Para Tirar O Pecado Da Igreja Precisamos Fazer Uma Vigília Para Tirar O Demônio Na Igreja Irmãos Onde Está Demônio Onde Cristo Está Apresente Pode Estar Cristo Sentado Ao Lado Do Demônio Não Passou Mas Muitos Lugares Do Princípio É Duas Horas Sai Demônio Sai Demônio Amado Porque a igreja Está Amarrada Nesse Sistema Que Foi Criado Aqui No Brasil Tem Trinta Quarenta Anos Atrás E Que Muitas Igrejas Vivem Vivem Disto Demônio 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 E O Povo Não Ouve Uma Única Mensagem Não Sabe Nem Estas Coisas Que Eu Digo Amado Eu Pareço Um ET Para A maioria Do Povo De Deus Aí Fora Um Único Sacrifício Pedro Diz em 1 Pedro 18 Ele Diz Sabendo Que Não Foi Mediando Coisas Corruptíveis Como Prata O O O O Que Fostes Resgatados Do Vosso Futo E Procedimento Que Vossos Pais Vos Legaram Mas Pelo Precioso Sangue Como Cordeiro Sem Defeitos Sem Mácula O Sangue De Cristo O Sangue De Cristo É Que Nos Resgatou A Morte De Cristo Conquistou A Nossa Expiação Ele Expiou Os Nossos Picados Ele Pagou O Preço Da Redenção Ele Morreu A Nossa Morte Ele Foi O Nosso Substituto Dizem Colossenses 2 13 Ele Diz Vós Outros Que Estaveis Mortos Pelas Vossas Transgressões Pela Incircuncisão Da Vossa Carne Ele Deu Vida Juntamente Com Ele Perdoou Todos Os Nossos Delitos Então Por que Eu Tenho Que Batizar Se Ele Diz Que Perdoou É Para Rememoriar O Pecado Para Trazer A Igreja De Viagem E O Pastor Diz Este Ano O Objetivo Do Nosso Ministério É Batizar 50 Pessoas Eu Disse Puxa Pelo Menos Que Ele Tivesse O Objetivo Da Nossa Igreja Este Ano É Salvar 50 Pessoas Batizar Para Que Se Ele Diz Que Ele Deu Por Um Único Sacrifício Perdoou Todos Os Nossos Pecados Versículo Adiante Tendo Cancelado Ele Cancelou A Dívida Que Era Contra Nós Que Eu Constava De Ordenanças Que Eram As Ordenanças Da Lei O Qual Nos Era Prejudicial E Removeu Inteiramente Tudo Que Era Dívida E Encravou Na Cruz Do Calvário Despojou Tirou A Força De Todos Os Principados Todos Os Potestados Publicamentos Esposa Dos Presos Triunfando Deles Na Cruz Então Se Nós Vamos Permitir Que Agora Entra Que Um Demônio Quebre Meia Duzia De Bancos Da Igreja E Assusta Todo Mundo Jesus Já Fez Isto Na Cruz Pastor Mas Nunca Me Disseram Porque Você Nunca Ouviu Isto Aqui Se Você Sou Ovo Da Igreja Cristo Viva As Outras Igrejas Chamam Os Demônios Gritam Com Os Demônios Entrevistam Vocês Sabem Um Dia Um Demônio Quis Falar Com Jesus Jesus Repreendeu Mandou Calar A Boca Tem Igrejas Que Entrevistam Quem É Você Eu Sou Pena Verde E Você Você O Diabo Você Não Está Também Naquele Que Tem O Chapéu Está Em Todo Mundo Então Amado Isto É Um Modus Operandi Da Igreja Protestante Que Não É Igreja O Povo Desses Ministérios Não Será Salvo Alguém Tem Que Dizer Isto A Igreja Ele Cancelou O Escrito Da Dívida Se Ele Cancelou Como É Que Eu Posso Dizer Não Eu Ainda Tenho Dívidas Eu Quero Batizar Para Tirar As Minhas Dívidas Cancelou Amado Vivemos Num Mundo Em Colapso Nós Temos Que Crer Na Verdade Verdadeira Gálatas 1 4 Ele Diz O Qual Se Entregou A si Mesmo Pelos Nossos Pecados Para Nos Desarraigar Deste Mundo Perverso Segundo A Vontade Do Nosso Pai Quando Você Entende Que Você Foi Perdoado Ele Te Arranca Ele Desarraiga Deste Mundo Perverso Nós Fomos Desarraigados Arrancados Deste Mundo Quando Nós Compreendemos Que Os Nossos Pecados Foram Perdoados Efésios 1 7 Diz No Qual Temos A Redenção Pelo Seu Sangue E Remissão Do Pecado Segundo A Riqueza Da Sua Graça Nós Já Temos Redenção Remissão Não É Água Não Sacrifício Não É Cerimónia Hebreus Hebreus 9 28 Assim Também Cristo Tendo Se oferecido Uma Vez Para Sempre Para Tirar Os Pecados De Muitos Aparecerá Segunda Vez Sem Pecado Aos Que Aguardam Para A Salvação Ele Se Ofereceu Para Tirar Os Pecados De Muitos Não Foi Dos Filhos Do Diabo Muitos Significam Os Eleitos De Deus A Igreja De Jesus 1 Pedro 3 18 Cristo Morreu Uma Única Vez Pelos Pecados O Justo Pelos Injustos Para Conduzir A Deus Morto Sim Na carne Ele Morreu Uma Única Vez Pelos Pecados Não Foi A Água Do Batistério Não É Água Da Lagoa Na Água Do Rio É Água E O Sangue Que Saíram De Dentro Dele Quando Foi Crucificado 1 João 3 16 Nisto Conhecemos O Amor Cristo Deu A Sua Vida Por Nós Devemos Dar A Nossa Vida Pelos Irmãos Cristo Sem Pecado Foi O Nosso Substituto Ele Morreu Para Pagar A Pena Dos Nossos Pecados Somos Salvos Por Sua Graça Então Amados Inclines Você Talvez Eu Não Sei Com Quem Estou Falando Lá Do Outro Lado Talvez Seja A Última Vez Que Você Ouve Um Pregador Sério De Falar Entregue Se A Graça De Deus Submeta Ao Deus Da Graça Amado Inclines Graça Quer dizer Charis Favor Amor Bondade Misericórdia E Merecida Totalmente Gratuita E Eu Tenho Agora Algumas Recomendações Neste Momento Final Passe Tempo Com Jesus Em Oração Não Importa Se 15 Minutos 30 Uma Hora 10 Minutos Passe Tempo Arranje Um Tempinho Um Um Canto Um Um Tempo A Só Esconde Olha Conte Aos Outros Sobre A Bondade De Deus Na Tua Vida Não Se Cale Fale Dê Testimunho Confie No Poder Do Espírito Santo Combate O Bom Combate Viva Sua Fé Tenha Fé Corra Bem Todos Os Dias A Corrida Que Te Está Proposta Disse Paulo Aos Hebreus 12 Dois Versículos Se não estão Aí Na sua Palavra Na sua Apostila 2 Coríntios 5 11 E Assim Conhecendo O Temor Do Senhor Nós Conhecemos O Temor Do Senhor Porque Conhecemos O Temor De Deus Persuadimos Os Homens E Somos Cabalmente Conhecidos Por Deus E Espero Que Também A Vossa Consciência Nos Reconheça Conhecendo O Temor De Deus Amados Onde Estão As Outras Igrejas Que Conhecem O Temor De Deus Bota Uma Piscina O Pastor Se Veste De Panos De Saco Se Atira Para Dentro Da Piscina Passa Um Chifre Com Óleo Que Tipo De Temor Estas Pessoas Têm Por Favor Ajude Me A Pregar O Evangelho Ajude Me A Revelar As Pessoas Nós Conhecemos O Temor Deus Nós Conhecidos Por Deus E Eu Sei Amados Que Muitas Vezes Após Você Ouvir Uma Mensagem Deste Carisma E Desta Importância Desta Profundidade Vem Uma Um Dardo Uma Seta Que Diz É Mas Você Não Conhece A Minha Vida Você Não Sabe As Lutas Que Eu Estou Passando Verdade Como Você Não Conhece A Minha Vida Também Particular Eu Não Conheço Mas Amados Isaías Deixou Uma Palavra Muito Importante Ele Diz Em Isaías 41 Os Que Esperam No Senhor Eu Quero Ouvir Um Aleluia Da Igreja Os Que Esperam No Senhor Renovam As Suas Forças Nós Estamos Aqui Para Renovar Forças Amado Sobem Com Asas Como Águias Correm Não Se Canção Caminham E Não Se Fatigam Renovam As Suas Forças Sobem Como Asas Amado Eu Sei Que Algum De Vocês Eu Não Sei Quantos Ou Aqui Dentro Lá Do Outro Lado Nas Mídias Sociais Estão Enfrentando Lutas Estão Sendo Confrontados Por Este Mundo Perverso Na Escola Na Universidade No Trabalho Na Vizinhança Que Sás Na Família E Você Está Cansado Mas Deus Diz Que Se Você Esperar Nele Você Terá Suas Forças Renovadas E Eu Sei Amado Que Você Pode Subir Desse Problema Com Asas Como Águia Porque No Meio Dessa Luta Que Nós Enfrentamos Há Uma Benção Preparada Por Deus Amado Eu Pedi Ao Bispo Que Me Passasse Um Pequeno Vídeo Que Nós Vamos Ver Juntos Com Licença Para Que Você Veja Uma Verdade Como É Que No Meio De Uma Luta Significa Que Deus Já Preparou Uma Grande Benção Nossa Vida Bispo Coloca Por Favor Sabe O Que Está Ali É Uma Águia Mergulhada No Meio Das Ondas Lutando Estendendo As Asas Tentando Respirar Tentando Bater Asas Parece Que Tudo Vai Terminar Parece Que Vai Ser Engolido Vamos Lá Puxa As Asas Pouco De Fé Mais Vai Bata As Asas Tem Benção Tem Benção Vamos Lá Águia Tem Benção Tem Benção Tem Benção Tem Benção Tem Benção No Meio Da Luta Tem Benção No Meio Da Luta Tem Provisão Tem Milagre Parecia Que Ela Ia Afundar Parecia Que A Águia Ia Morrer Parece Que Muitas Vez A Nossa Vida Vai Afundar Mas No Meio Da Luta Tem Benção Meu Amado Parecia Que Ela Ia Afogar Parece Muitas Vezes Que A Vida Vai Terminar Que Não Tem Porta Não Tem Milagre Tem Tudo Isso Amado Tem Tudo Isso Para Nossa Vida Deus Tem Infinitamente Mais Olha O Irmão Que Está Do Seu Lado E Diga Deus Tem Infinitamente Mais Diga Paulo E Paulo Deus Tem Infinitamente Mais Meu Genro Deus Tem Infinitamente Mais Aleluia Glória Deus Você Quer ver Mais uma Vez O Vídeo Tem Um Minuto Bispo Tem Outra Vez Esse Vídeo Me Encantou Parecia Que A Águia Morrer Não Tinha Mais Força Vamos Lá Deixa Até Sentar Um Pouquinho Aqui Aleluia Olha E Às Vez A Nossa Vida Não É Assim É Assim É Cobrança É Conta Para Pagar É Problema Do Filho É Problema De Família É Problema Da Vizinhança É Problema Emocional Parece Que Não Dá Mais Não Dá Mais Mas As 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 Você Tem O Poder Dos Poderes Você Tem O Poder De Deus Vamos Lá Vamos Lá Erga As As Voa Tenha Benção Tinha Uma Benção Santo Santo Onde Foi Anunciado A Benção A Luta Amado Mas Onde A Luta A Vitória Eu Sinto A Presença De Deus Neste Lugar Eu Sei Que Deus Está Arrancando Pessoas Lá Daquele Tumulto Das Águas Ele Está Diz Estenda As As Estenda Sua Confiança Ela Vai Ter Grande Galardão E De Rependo Naquele Tumulto Sai Um Peixão Gigante Sai A Compra De Uma Casa Sai Uma Vitória Na Justiça Sai Um Milagre Que O Médico Diz Que Não Tinha Mais Cura Sai Esta Noite Sai Esta Noite Manifesta Tua Glória Seja Mudada A Vida De Todos Para Glória Do Senhor Pai É Isso Aí Somos Filhos Do Rei Chamados Para Reinar Em Vida Chamados Para Reinar Em Vida Está Aí Na Tua Confissão Agora O Que Você Quer Da Sua Vida Amado Você Quer Se Deixar Afundar Ou Você Vai Esticar As Suas As As Sobem Aleluia E Quem Crê Diga Amém Amado Eu Seja Louvado Mudou Amado Mudou A Nossa Vida Esta Noite Debaixo Dessa Luta Estava Um Peixão Debaixo Dessa Luta Pode Estar Tua Promoção Tua Carreira Tua Casa Tua Família Teus Teus Negócios Teus Empreendimentos Pode Estar A Vitória Em Nome De Jesus Pai Que Teu Espírito Santo Pai Confirma Esta Palavra Na Vida De Todos Deus Confirma Esta Palavra Em 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 Nome De Jesus Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Não Pode Sair Daqui Esta Noite Sem Esse Milagre Não Pode Não É Só Luta Não É Só Luta Atrás Debaixo Dessas Ondas Da Vida Debaixo Dessa Luta Das Tuas Asas Tem Uma Grande Benção Para Ser Liberada Essa Benção Foi Liberada Esta Noite Amado Nas Emoções Na Família No Dinheiro Na Vida Amado Deus Quando Abra Uma Porta Vou Te Dizer Eleito Filho De Deus Quando Deus Abra Uma Porta Ninguém Pode Fechar Deus É Por Nós Quem Será Contra Nós Vamos Ficar De Pé Amado Bispo Diretor Pastoral Vai Dar A Benção Final Quem Puder Ficar Mais Um Minuto Vamos Cantar Um Corim Quem Precisar De Se Retirar Que Os Anjos Te Levem Em Paz Estenda Suas Mãos Para O Altar Que A Graça Maravilhosa De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O Amor Eterno Do Pai E As Manifestações Do Espírito Santo Continuem Operando E Agindo Poderosamente Na Sua Vida E O Povo De Deus A Igreja Gloriosa Diga Amém E Amém Deus